A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou a realização de um seminário em parceria com a Escola do Legislativo para debater com as autoridades competentes, órgãos e entidades representativas do Estado de Santa Catarina a questão da segurança pública na cidade de Chapecó. O pedido foi apresentado pela deputada Marlene Fengler, atendendo a um ofício da Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Estado, a ACOMOSC. O presidente da comissão, o deputado Coronel Mocelin, comentou a importância do debate. Nós conseguimos reduzir muito o número de homicídios, de latrocínios, de roubos, de furtos. Então está melhorando, mas logicamente nós temos que melhorar a cada dia. Por isso que essas audiências públicas discutindo com o segmento da sociedade é importante a gente mostrar o que está sendo feito e ouvir o que eles têm de demandas ainda para serem atendidas. O evento está marcado para o dia 3 de junho.